Fala moçada, vamos de Banca Vunesp, venha comigo na tela, vamos lá. No título do texto, a vírgula separa a expressão adverbial. Após avanços tecnológicos, dá sequência do enunciado. Ficando como? Após avanços tecnológicos, medicina deve mirar em empatia. Após avanços tecnológicos, é um adjunto adverbial antecipado. Aí nós temos a vírgula aí. Tranquilo? Beleza. A vírgula foi empregada com essa mesma função, para separar, para antecipar o adjunto adverbial na seguinte alternativa. O tema é caro a Jaime e fulano de tal. Referência em pediatria no país. Referência, iniciando então aí, o nosso aposto explicativo. Ele tem um teor explicativo, não há uma circunstância aí. Tranquilo? Não é adjunto adverbial. Fora, de meados do século XX até agora, a adjunta adverbial de tempo, assim como após avanços tecnológicos, também antecipado. A vírgula aqui marca essa estrutura adverbial antecipada. Opa, aterrou? Deve ser a B correta. Esses doutores teriam uma função diferente. Atuando na interface entre conhecimento, assim, sensado. Então, veja que a vírgula, ela inicia uma oração subordinada e ela está reduzida de gerúndio. As orações reduzidas de gerúndio normalmente apresentam vírgula. Beleza? Tranquilo. Então, o motivo é diferente. Outra tecnologia já apresente é a telemedicina, a qual descentraliza a realização de consultas e exames. Então, essa vírgula antes desse que aí, inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, o valor é explicativo, não tem a ver com circunstância. Alguns profissionais poderão migrar para uma medicina mais técnica. Prevêem analistas aqui. É como um discurso direto, né? Em que a gente tem a separação do que é o discurso do autor ou narrador e o discurso do personagem, de quem se fala. Beleza? E aí, nesse caso, a gente pode entender o prevêem analistas como uma expressão à parte do autor. Beleza? É também chamada de expressão intercalada. Tranquilo? Neste contexto, observando um comentário à parte do autor, pura e simplesmente, alternativa B de bola é a correta. Bom, mamãozinho com mel, matamos numa boa. Beleza? Grande abraço. Até a próxima.